Mãe, a comida já tá pronta? Ah, então tá bom. Então faz o seguinte, já separei nos potes, que eu já tô indo aí buscar, tá bom? Tá bom, tô indo, tchau. Mami, vim buscar as comidas e também vim trazer o dinheirinho da senhora. O dinheiro não precisa tu trazer não, Rose. Traz meus potes que tá lá, meus apaué. Eu não sei se o apaué da senhora vai em casa não, acho que não tem nenhum. Mas eu vou ver, se tiver algum, eu trago. Rose, tem algum parte da minha mãe aí? Tá, Luvinha? E nem tudo só tem tudo e estraga dentro da geladeira. Tchau. 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 Tchau.